Cláudio Lothenberg, presidente da Conib, traz uma mensagem para a comunidade sobre a Noite dos Cristais no quadro Conib em Foco. Em 9 de novembro de 1938, aconteceu aquilo que foi chamado como a Noite dos Cristais. Lojas de judeus, estabelecimentos comerciais foram todos saqueados. E efetivamente, isso que começou com os judeus e culminou com o holocausto, trouxe uma perseguição a todas as minorias. Hoje é o dia dessa lembrança. Mas essa lembrança não pode ser uma lembrança que permita que o passado seja algo estático. Nós temos que enxergá-lo como algo que envolva um aprendizado. Porque mesmo hoje, nós temos os sentimentos nacionalistas aflorarem de forma exagerada. A perigerância, a polarização e a falta de aceitação da diversidade. Façamos esse momento duro da história da comunidade judaica. Um momento que possa nos inspirar a trabalhar para uma sociedade mais unida, mais concreensiva, mais sinérgica e, acima de tudo, mais tolerante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.